Salve, rapaziada! Olha com quem eu tô aqui! Oiê! Fala, rapaziada! Eu perdi a intro do vídeo que eu tinha gravado com você passando do elevador. Tó! Mano, isso tá o que eu tô tal, véi. Tá me seguindo. Muito isso. Gente, com essa introdução maravilhosa eu nem preciso dizer mais nada, né? No dia eu estava com a Bianca ainda. Que saudade, inclusive. E eu vim contar como foi o dia que eu participei dos stories da Bianca. Tipo, eu já tinha participado uma vez antes com as minhas amigas, porque a Bianca encontrou a gente do nada. E foi no dia que ela foi pra live do Nicolas, que foi no sábado que as minhas amigas todas desceram lá pra house pra gente, tipo, desconhecer e afins, porque eu moro em Bauru e é muito, muito, muito complicado de ir pra São Paulo porque é quatro horas de viagem e tem todo aquele negócio de, tipo, os pais delas não deixarem ir por conta de que é menor. Enfim, então esse dia deu certo de quase todas irem, menos a Bia. E a gente tirou essa foto aqui, já vou colocar foto antes, porque vocês gostam. Vocês sabem, né, que eu gosto de colocar foto antes dos vídeos, porque eu sou retardada. Aí a Bianca, a gente encontrou, na verdade, eu e a Ana, a gente tava subindo de elevador e a gente encontrou com a Bianca de cara, ela saindo pra ir gravar a live. A Ana gritou muito alto no meu ouvido, muito alto. Ela gritou, ah, a Bianca! Aí eu fiquei, tipo, meu Deus, menina centralizada, tipo, meu Deus, é a Bianca. Aí, tipo, ela saindo do quarto dela, porque o elevador é aqui, o quarto dela é aqui e o meu é aqui. Então, tipo assim, fica muito pertinho tudo. Tá bom. Aí a Bianca falou, oi, gatuxa, você ajuda isso? Fala com a gente, brincadeira. Aí a gente deu uma armigué pra gente poder descer de novo. Porque eu dei um sinal pra minha mãe e falei, a gente vai descer com ela no elevador, a gente vai descer. A gente tirou essa foto aqui no elevador. E eu falei, a gente vai descer, a gente vai descer, a gente vai descer, a gente vai descer de elevador de novo. E a gente conversando falou, e a Bianca... Mano, a gente chegou lá embaixo na recepção e eu tava ligando pra Júlia, tipo, Júlia, cadê você? Cadê você, Bianca? Tá aqui com a gente. Só que antes da Júlia chegar, a gente tava, tipo, pedindo foto, pedindo vídeo, pedindo isso, pedindo aquilo. Eu pedi pra ela me seguir no Twitter o vídeo que ela me... Põe em The Boss Tato, que eu acho que aparece. The Boss Tato. Aí? Aham. E aí? O vídeo... Que a gente oficializou as mates. Ó, o grupo das mates tá oficializado, hein? A minha amiga, tipo... O pai dela tava gravando tudo, tipo, de assim, tá ligado? Tava gravando tudo, tudo. Eu vou colocar a filmagem pra vocês. Não, não, não. A gente oficializou. Mas e aí? Pai da Júlia gravou isso E ficou tipo, muito incrível Porque eu tinha perdido o abraço com a Bianca Só que eu tirei essas fotos aqui Que eu vou colocar na tela Bianca, ela esperou tipo Muito tempo pra Júlia chegar Eu fiz essa ligação de tela Que eu vou colocar pra vocês Que foi da Júlia vindo Pra house Ela tava chegando e eu falei Bianca, espera por favor, ela já tá vindo E aí a gente falou, ah Bianca, grava vídeo pra fulana Grava vídeo pra ciclana Esse dia deu um pouquinho de rolo Aí a Bianca lá embaixo, junto com a gente Ela gravou esse story aqui Bom dia rapaziada Sabadão Mano, eu tô aqui na recepção da house Porque olha quem tá aqui Grita louco Olha, meu pai, ela não é minha mãe Eu não conheço Essas coisinhas aqui Pegaram um apê pra elas aqui Detalhe, são minhas vizinhas De porta Pra me ver Você tem noção disso, velho? Eu porque não caio a ficha ainda A história vai melhorando a cada segundo Ela me contou que seis horas da manhã Ela acordou Foi me procurar na academia Pra ver se eu tava malhando E eu não pula mentira, meu pai Brincadeira, porque tem dias que eu realmente Tenho preguiça e não vou Tipo hoje Essas stories Porque eu tava contando, né Que no dia que eu cheguei Eu fui pra academia bem cedinho Pra ver se eu encontrava a Bianca Só que a Bianca não tinha ido na academia É coisa nenhuma E eu fiquei lá plantada assim Cadê a Bianca? Minha vó vai me matar Que eu fiz ela acordar Cinco horas da manhã Pra gente poder ir na academia A Bianca não está na academia O Uber dela não chegava E a Júlia entregou um presente pra Bianca Só que a Bianca falou Mano, vou ter que subir lá em cima Pra deixar o presente E agora? Porque ela ia passar a noite Lá na casa do Não sei se era a chácara A casa do Nicolas Então ela falou Aí eu falei Não, não, não pode deixar Eu levo lá em cima Meu quarto do lado do seu Eu levo Uhul Eu levo Aí quando a Bianca tava indo embora A gente gravou esse vídeo Gravei embora Depois a gente me manda, hein Depois a gente me manda Paparazzi Ai, mano Eu gravei de frente Tinha que ir embora E a gente, tipo Ficou consumindo o tempo dela Porque a Nicole ia chegar Mais tarde E a Nicole não ia ver a Bianca Porque a Nicole veio de Jundiaí Pra ver a Bianca E não conseguiu Aí a Bianca foi Pra live E a gente Ficou lá na recepção Eu e a Ana E a Júlia Subiu com a gente Depois já teve que ir embora logo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo no coração de vocês E tchau 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 Tchau